Nesse caso em específico, a vítima, acreditando falar com sua filha, que os criminosos usaram a foto dessa filha num número novo, pediram pra essa vítima excluir aquele número antigo e começou a estabelecer comunicação com esse número novo. Logo em seguida, foram pedidas várias transferências bancárias, que totalizaram 144.700. Isso ao longo de cinco transferências desse dia. E quando foi que ele pensou, bom, tem alguma coisa errada? Ele já estava sem dinheiro na conta? Isso. Só quando realmente esgotou a quantidade de dinheiro que ele tinha disponível ali no dia, que ele se tocou. E logo em seguida, o cunhado dele também ligou informando que havia um pedido do mesmo valor, utilizando também um expediente semelhante. Foi nessa hora que ele viu que tinha caído em um golpe. Acabou registrando o boletim de ocorrência lá em São Paulo. E em seguida entrou em contato diretamente com a nossa equipe, por verificar que as contas de destino daqueles valores todos eram localizadas aqui em Goiânia. Doutor, é muito difícil recuperar esse dinheiro. A polícia até tenta bloquear algumas contas, alguns valores. Como é que está essa questão? Isso. Além das três prisões temporárias que nós cumprimos hoje, na nossa representação também nós solicitamos e conseguimos o bloqueio de valores nas contas de todos os criminosos envolvidos. Ao todo, cinco pessoas identificadas tiveram pelo Banco Central agora o bloqueio de qualquer valor até o montante do prejuízo da vítima, em qualquer conta que eles tenham. A resposta não retornou. Assim que retornar, a gente talvez possa diminuir um pouquinho, pelo menos, o prejuízo dessa vítima. Agora, o alerta da polícia é que cada um em casa converse aí com seu pai, seu avô, porque são pessoas que estão com menos intimidade aí com a tecnologia e que caem cada vez mais nesses golpes. Sim. Em que pese todo o nosso esforço aí para coibir, para reprimir esse tipo de evento, como foi o desse caso de hoje. É essencial a educação, no sentido de realmente parar para conversar com essas pessoas, sobretudo os idosos, que são o alvo preferencial dos criminosos, para auxiliá-los no entendimento e nas medidas de segurança contra esse tipo de golpe. É fundamental. Se tornou muito comum, principalmente agora na pandemia, que esses idosos estão mais sozinhos? Sem dúvida. Um último dado aqui levantado pelo próprio grupo de repressões selenadas e fraudes da DEIC, verificou que o aumento é de quase 100% o número de estelionados e a maioria utiliza o âmbito do meio eletrônico, WhatsApp, ou telefone, ou outro aplicativo, ou rede social. Agora, a polícia agiu rápido, porque é um crime que aconteceu em outro estado, lá em São Paulo, e até que conseguiram identificar exatamente onde estavam essas pessoas. Sim, essas três prisões de hoje revelam mais uma vez um trabalho eficiente e ágil aqui da DEIC, que por meio dos seus policiais civis fazem realmente valer todo o suor e o empenho dos goianos com a sua polícia. Então, qualquer dúvida, alguém ligou me pedindo para trocar o telefone, tenta conversar ouvindo a voz, fazer uma ligação, uma chamada mesmo, ou até chamada de vídeo, chamada de áudio, não confiar só na mensagem escrita. Isso. É importante lembrar que uma das maneiras de eles darem mais credibilidade à farsa é justamente tentando ligar, eles tentam uma ligação e da ligação perdida ali no seu aplicativo, eles falam que a ligação está ruim, por isso que não vão conseguir falar com a vítima nesse caso. Mas é mais um estrategia, um expediente aí, usado para convencer. Deve ser redobrado o cuidado nesses casos e a pessoa, a vítima, não deve se afobar. Ligue para o número seu de costume e desconfie de contas de outros estados. Nesse caso, a vítima era de São Paulo, poderia, com uma breve pesquisa, ter visto que as contas eram todas de outro estado, sem vínculo nenhum com a sua filha, que também morava lá em São Paulo. Obrigado. Obrigado.